E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre o empréstimo do Banco PAN. Tu tem conta no Banco PAN? Não sabe que banco é? Banco PAN é um banco bem conhecido em relação a empréstimos, ele entrega muito em crédito. E eu abri uma conta digital no Banco PAN, até a Bruna Marquezine que está fazendo a campanha do banco, para entender melhor sobre os tipos de produtos que tem nesse banco. E queria entender também sobre a questão de ter um produto do banco. E eu descobri que eu fui contemplado com a opção de conseguir um empréstimo. Então, eu vou dar uma olhada hoje se vale a pena tu tirar empréstimo do Banco PAN. Se vale a pena a gente pegar empréstimo, qual é a taxa de juros. Se tu tens alguma dúvida a respeito desse tipo de produto dentro dessa plataforma, vamos sanar juntos, porque eu também não sei qual é a taxa desse produto. Vamos lá. Ué, sumiu? Deixa eu ver aqui. Acho que não brilhou aqui a telinha. Vamos ver de novo. Tá. Agora vai dar certo, pessoal. Vamos colocar a telinha aqui do celular. E... Telinha aí, pessoal. Ó, vamos lá. Esse aqui é o aplicativo do Banco PAN. Ele é bem legal. Tem resumo aqui embaixo. Tu pode mexer aqui nos resumos. Ó, tu tens opção de conta, shopping, cartões. Eu posso pedir um cartão de débito, tá? Apenas débito por enquanto. Acho que ele é dito que seja só o meu, porque eu sou um cara negativado. Tem proteções. Investimentos. Ele tem uma linha de investimentos legalzinho também, com produtinhos bacanas. Que a gente consegue fazer o investimento. Ó, CDB C30% do CDI. Resgate diário. Muito bom. Muito bom esse produto. E outros produtos, tá? Mas a gente quer saber sobre empréstimo. Vinícius, eu entrei aqui pra isso. Tá, vamos lá então. Vamos entrar aqui no empréstimos. Ó, eu tenho hoje R$2.650,00 pra contratar. Vamos lá, vamos contratar. Na verdade, contratar não, né? Vamos ver, vamos ver. Calma. Vamos ver a taxinha de juros disso é tudo. Vamos ver aqui. Já coloquei contratar. E vamos ver as opções. O aplicativo é um pouco demorado, ó. Vai pra cima, embaixo. Eu posso escolher quanto eu quero, tá? Eu vou botar R$2.650,00, que é o valor que me destinou. Ó, só dá a opção de outubro. Não posso trocar a data. Então vai ser outubro mesmo. A data, ó. Posso alterar a data até dia 16. Não posso passar disso. E vamos ver o valor simulado. Quanto vai dar? 11,29% ao mês. Gente, isso aqui... Se tu colocar em 9 vezes, tu pagou o dobro. Ó. 9 vezes de R$491,12. Deixa eu ver aqui qual é a taxa de juros. Quanto vai dar? R$491,12 vezes 9. É isso? R$491,12. R$491,12 vezes 9 vezes, vai ficar R$4.420,00. Então eu vou pegar um empréstimo de juros. Vou pagar praticamente o dobro. Não vai dar o dobro. Ó. Eu vou botar lá continuar. Ele diz assim, ó. Você quer proteger esse empréstimo? Não sei o que. Continuar sem seguro. Ó. Tem certeza? Não tem. Deixa pra depois. Ó. Confira a simulação. Então o empréstimo vai ficar... R$2.650,00 em 9 vezes de R$491,12. Então vamos parar e pensar assim, ó. R$2.150,00. Se a gente dividir por 5, dá R$500,00. Tá? Por 5. Vamos botar... Dá R$550,00 por mês. A gente vai pagar 4 meses a mais praticamente de parcela. Ó. Ó. Confira todos os dados. R$2.650,00. Faixa de juros vai ficar 11,29. Custo efetivo total em R$277,00. Ó. O cálculo total. Quero contratar. Ó. Se eu quiser. E aí eu aperto aqui e vou colocar. Sinceramente eu não quero. Esse valor aqui é um absurdo. Vamos olhar hoje na Nubank. Quanto ela tá me entregando. Ai, Vinícius. Nubank é diferente. Não. Nubank é o meu banco principal que eu trabalho hoje. Eu vou verificar qual é a taxa de juros que esse banco vai me ofertar. Se vai ser diferente. Mas o meu Deus. 11% é uma facada. Sinceramente é uma facada. Vamos ver aqui. Pegaram emprestado. R$14.900. Conta de casa. Vamos ver a taxa. 4,45. Praticamente menos da metade da taxa. Então não vale a pena. Pra mim. Quando vem pra ti. Nunca te esquecendo que as taxas de juros, tá? Pra mim pode ser diferente pra ti. Tem que abrir a conta e verificar o teu perfil. Pra te abrir a conta tá o link na descrição desse vídeo aqui. Com o linkzinho pra te poder baixar o aplicativo. Fazer toda a análise de crédito. Vou te ser bem sincero. Foi bem rápido esse empréstimo aqui do Banco Pan. Eu nunca mexi na conta. Eu nunca movimentei a conta. Eles já me destinaram. Então é um banco que tá aprovando. E esse aqui é um desforço do Banco Pan. É a questão de empréstimos. Eu até fiz um vídeo há um bom tempo atrás. Vai fazer uns seis meses. Sobre o Banco Pan. Se valia a pena ou não. E eu disse, olha, esse banco aqui, ele é muito conhecido por empréstimos. E aqui, ó, pum. Um aceto mostrou aqui que realmente é um banco que ele tá acostumado a entregar ofertas de empréstimo. Me ofereceu nem cartão de crédito. Ele me deu um limite de empréstimo. De dois mil e seiscentos e cinquenta. Nossa, é o que que tu achou? Deixa nos comentários aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver. Fechou. Valeu.